Olha só como as coisas são bem seletivas, né não? O Sasha dá um fecho na Luana, porque é um fecho claro, e eu venho falando isso aqui todos os dias. Você pode gostar do Sasha, do Yuri, mas aceitar a Luana no G4, acho que já é outra parada, né não? Eu acho que... Enfim, aqui o Sasha já dá um fecho, que vai responder muito das dúvidas das pessoas em relação à Luana, ok? Vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, é muito importante a sua participação aqui, vocês vão entender agora, tá bom? Vamos lá. Mas faz uma suposição aí. A minha estratégia de jogo é que a gente pega o Lampião, porque caso eu vá pra essa roça, eu quero sair. Nossa, tem que amenizar o Gui, pô. O Gui que você botou no barco. Não, se eu pegar o Lampião e for imunizar... Mas tem que viver lá mesmo, não vai? Agora mudou tudo, né? Agora é legal, agora você se imuniza. Antigamente o cara foi imunizar ele mesmo ali, foi pensar nessa estratégia, foi crucificado. Crucificado. Agora não, mas nessa altura do jogo, né? Deixa pra lá, você tá muito parado na primeira semana, Sasha, você tá muito na primeira semana ainda. Como que as coisas são seletivas, né? Por isso que eu falo, você vai confiar na Luana? Uma pessoa que não tem posicionamento algum? Porque pra mim, isso não é ter posicionamento. A pessoa, ela se posiciona conforme a banda toca ali, cara, entendeu? Ela vai acompanhando o ritmo como tem que ser. Ela não tem um posicionamento definido. É por isso que antes ela metia o pau no Sasha e hoje tá juntinho com ele. Porque ela entendeu que o Sasha é forte e colou nele. Então, assim, ela não tem um posicionamento coerente. Ela só vai aonde tem que ir, digamos assim, sabe? Mas isso aí é ir contra os próprios princípios, na minha opinião, né? E essa parada é um deles, inclusive.